A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, aquilo Mas bem, eu acho que isto é um sítio, não é um sítio muito bom para estar Ok Uh, estamos ali, fight, fight Mas bom, eu acho que este sítio não é um muito bom para estar Não há bastante coisa aqui não Ai Mas bem Não Não Delicioso blorp Blorp Cola Ok A minha hã Oh, não quero chitar o baby A minha hunger é que não Ah, aumenta com isto Uh, se calhar é vida Yep, é vida Ah É tipo Ah Instant Hill Uh, olha lá Uh, e há, há aqui muita coisa Estão ao menos aqui para o desert Uh, está ali que legal Estão ao desertista Uau O que é que se passou por aqui? Ha, ha, ha Vais morrer Mie Uh, o que é que é isto? Ah Cucu Cucu Pore Cucu É meu E vou comê-lo Ah Desculpa-se, ainda estou um pouco constipado Por isso A minha voz não dá afetar lá a grande coisa Mas não interessa Ah Chicken Não precisa dos chiquans Já agora, que é que era aquilo? Evil Ags O que é que é isto? Arme? Não há aqui nenhum para baixo? Eu posso estar em frente, mas eu vou te dar... Estou fora de aqui! Oh! Eu vou te romper a face! Eu vou te romper a face! Oh! O mais estranho deste mod do Grips and Reards é o knockback deles! É muito estranho! Eles vão para a frente, vão para o lado, eles vão para todo lado! Oh! Oh! Eu vou te romper a face! Oh! Oh! Por que você faz isso? É difícil de matar! Ah... Que tal, que tal, que tal... Vamos andar aqui a passear mais um bocado a ver... Mais mobs, não é? Eu... Uh! Ah! Eu já tínhamos isto! Eu já sei o que é que são! Mas eu não os quero... Uh! Cavalo! Cavalo! Nanaga! Eh! Haha! Não é sempre podemos falar mais facilmente! Ok! Hum... Que tal, iremos para a jungle town? Vamos encontrar uma village! É isso mesmo! Agora encontrar uma village! Olha para o que está ali caos! Será que há aqui uma... Sand village ou... Ou como é que se chama? Go forward! Uh! Ah não! Está ali um! Estão ali de erogões! É que eu vou chateá-los! Ok! Bem, está difícil ali encontrar uma village! Está ali uma cave! Daqui a bocado temos de explorar algo! Uh! Ok! Está lá! Não há nenhuma village! Mas... Não é? Eu acho que me perdi aqui! Sinceramente! Acho que não é a melhor solução! Uh! Acho que isto é Swamp! Neste... Ainda não se distingue muito bem! Uh! Os Swamp biomes dos normais! Ah! Yeah! Eu acho que isto é Swamp! Pode ser certeza! Ok! Hum! Ok! some mushrooms! Uh! Mas está ali de Swamp biomes! E... Isso eu quero! Go down! Thank you! Não, faz a mora! Só quero as Swamp biomes! E... Podemos! Ui! Que que temos? Ah! LOL! Não há aqui nada! Não! Arrr! Quero ter weed para... Poder começar com os garapeggs Garapeggs, garapeggs Eu não tenho nada Uh, tenho uma maçã Acho que é com wheat ou com maçãs É um bom colifixo Não sei se é com maçãs ou com wheat Acho que era com maçãs Mas é com a wheat que eles Atenção Go, 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 go Atenção, o que? Atenção, o que? Atenção, o que? Atenção, você vai ter uma olhada Olle O que é? Uh oh O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção, o que é isso? Eu não estou, não estou O que é isso? O que é isso? Mas tem muitos garapeggs Oh, sim, uh, o que é isso? Uh, um helme de diamante, bom Que melhor é isso Atenção, o que é isso? Atenção, o que é isso? Vamos tentar inventar outro jeito, mas... Uirantes, você está ficando bonita hoje Segundo, vocês estão ficando bonita hoje Alô... Não, não, não... Não... Uirantes, você está ficando bonita hoje Ah, não, eles vão durante o dia Atenção! Uuuh, UAU UAU Não, não vou te retar. Comendo, comendo, comendo. Oh, isso se ticla um pouco. Não, não, não. Não, não, não. Olha o que você fez. Eu estou morto. Não, não, não. Olha o que você fez? Eu estou morto. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Oh, isso se ticla um pouco. 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 Tchau, 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 tchau. Isto é intenso, temos um daimond. E o que? Cêq! Ok. Quero dar a minha volta. Yay! O que é que isto? Uma Iron Sword. Isso também nós já temos. E um boco Uh, mas temos aqui dinheiro Milk, delicious soda Por causa que existe Mais uma iron pick E milk Floyd Ou não Que é um skeleton Morre Muito obrigado Ya, eu não gosto destes buracos também Uh, mais diamonds Nice Milk, eu não preciso de milk Uh, posso precisar Posso precisar, não preciso mais nada disto Podia precisar da pick Mas, meh Meh Bem, já agora Bora explorar os outros pisos Não, não é aqui É que ele ainda tem mais alguma coisa Oh, eu já tinha limpado Já o limpei Ah, não Isto não Não Vamos limpar mais isto aí Oh gás skeletons, eu estou de lado aqui Ah, não 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 Obrigado. Oh shit. Pa! Charge! Meu deus. Ok, este já foi. Mais de nenhum. Oh, sério? Estou-te para um X. Cold girl! Mas o que é que tem que haver porcaria de Skeletons em todos os países? Mó. Não, não vou levar. Oh, oh. Ok, Zerangas chegou ao princípio, este tem um Spawner, mas Skeletons... Não. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Onde tu me vias? Há algum tempo? Sim, eu fui depois. Mais evil eggs, mais um cake. Nice. Ok. Oh shit. Hum, assustas-me sempre tu. Ok, tiras o Spawner. Nice. Não preciso de um cake. Não preciso de isto na lista. Ok, bora. Espera. Só espera que o meu cavalo ainda não tenha saída. Ainda não tenha saído. City. O que eu deixei? O que é isso? Só faço este de tirar. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. That's it. I'm dead. Oh shit. That's it. I'm dead. Uh. Mining Jam. Ok. 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 Estão para perder eles Mas antes cais para o meu posto Tira já este antes que ele venha E tira este agora Tira! Ok, bom, bom, bom Oh, realmente? Oi, have you seen my slippers? Um sign Ok, tira já este Ah, afinal tem uma... Oh, bandage! Não é isso Mas... Não precisa ser isto Ah, já fui para ali e é para baixo Deixa eu comer aqui Um bocadinho Alô? Oh, olha Ah, não! 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 Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Achei, sim! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah! Aham! O que é isso? Ai, caro, caro, caro. Tira este cabo é para cima de mim. Eu disse para parar. Isso é um gifo. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Llega. Llega. Llega por aqui e me ajuda. Llega por aqui. Llega por aqui. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Mais apples. Mais bandages. O que é que não precisamos? O que é que não precisamos? Gravel. Não. Vamos ver o resto dos andares. Bem parecia que isto não tinha aqui. Ok. Mobs. Agora que eu tenho de reparar. Eles não deixam experiências. Já dizia ser nível 50. Ok, bora. Flauido, por favor, me um outro donut. O que é que está bem? O que é que está bem? O que é que está bem? Não, não faz isso. Estou pronto. Eu disse para parar. Oh, stop that! King, I lost your doughnuts! Yes! Muito devagar... Hum... Que é que temos, que é que temos? AUS! Corte! Não precisamos de isto nem de isto, por acaso isto podemos precisar... Workbench, Frisbee, não sabe o que é que é... Isto tudo, ok. Alô? Anybody home? AUS! Eu disse para parar! Agora veja o que você fez! Estou morto! Não, não, não! Estou morto! Agora veja o que você fez! Estou morto! Oh, tanto dinheiro! Eu quero este dinheiro todo! Não! Ok, ok, ok. Ah, abre 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 abre... Ok, não sei quem é que morreu atrás de mim, mas está-se fixe. Ah, isto. Não! Isto. Quero fixe. 3D. Quem está? Oh! Oh! Meu Donut! AUS! 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 Uau! E agora que... Agora que vi as elas... Já, estamos praticamente na hora... E... AUS! Não! Ok. Retreat! Retreat! Não, 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 não... O rei não permite isso aqui. Ah! Ok, eu vou ficar... Oh, não! E eu não estou fora. Ok, é só! Fica-me só por aqui! Ah... É... 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 É...